Porque, até há bem pouco tempo, apesar da diferença de kills, a equipa vermelha tinha uma diferença de golpe, um bocadinho maior. Exato. Este teleporte é desnecessário, completamente desnecessário. E se decidir, não consegue matar um. Acho que não foi ali. Não, não. Eko vai dar... E esta polícia, eu não estou a entender... Esta cisinha já está... O ult do Brandy irá ser muito forte ali. Sim, sim. O Jarman vai cair. Faltou um Eko. O Eko também provavelmente vai cair. Exatamente. Já aqui foi bem jogado, a equipa vermelha. Exatamente. Só por parte da Irelia e do Amumu. E do Brandy também, por causa do ultimate, finalmente usaram... Quer dizer, o Amumu não usou o ulti, porque não tinha, mas o Brandy usou o seu ultimate muito bem usado, e como era de cidade grande, dando. E até conseguiram mudar toda a tipo de fight que tinha acontecido e conseguiram fazer um bom 3x5. Contudo, eu não entendi a posição da civil e linha do Lulu, uma vez estando atrás no jogo, estarem assim tão agressivas, sem qualquer tipo de ward, na... 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 Na equipa... Na jungle da equipa adversária. Portanto, são erros que... Que estão a cometer e que têm que os corrigir. Têm que jogar mais calma. E a equipa vermelha, como eu disse, é uma equipa para a teamfight e devia estar agora... O mais junta possível, a puxar o bot ou o top? Hmm... Mais uma vez... Muitos throws. Muitos throws. Acho que a equipa vermelha já está a voltar outra vez ao jogo. Exatamente. E agora vai haver um teleporte do top, para o top? Mas vamos tomar atenção. Se está a voltar ao jogo, porque a equipa azul está a usar bastantes habilidades na civir. O custo a eles a tem parte a civir. Porque a civir não está, assim, com grande impacto também. Com um set, um set aliado. O Eko vai ser apanhado... Muito... Muito mal jogado, da parte deles. Apesar de matarem o Eko e a Lyona. Hmm... Dois throws. Não faz qualquer tipo de sentido... Usarem o Amumu usar o ulti assim, nem o Brand. Só porque... O Brand não conseguiu pôr muito damage, porque não tinha lá mais pessoas ou até minions para dar rival do ulti. Portanto, é um erro, mas pronto. A verdade é que consegui dar um... Reverteu do erro e... Acabou por ser bem jogado. Bom, eu acho que devia haver aqui mais... Aliás, estão muitos wards da equipa de manha na parte do Dragon. Mas fora disso não há. Acho que isso tem que ser assim mais... Bem... Bem organizado. Bem... Bom... Ambas equipas a votarem-me para o top... Elementos a esconderem-se. Será que vai haver aqui um engage? Não? Não, não. É só para o Empower que foi visto. Mesmo assim... A equipa... A equipa... Quer a equipa vermelha, quer a equipa azul deviam estar a investir mais em pinks. Mais para este late game que é destruído imenso. Principalmente da equipa vermelha por causa de ser uma equipa de engage e poder... Planear o seu engage perante a posição da equipa adversária. Ou até para puxar lanes perante algumas rotações que possam haver. Estão todas juntas no mid. A Sivir está a puxar o voto, mas também está agora a ir para o mid. A seguir... Damage. Atenção... Atenção... Nada acontece por enquanto. Pois não. O Ian está doado. O top está a puxar em direção à torre da equipa vermelha. Da equipa vermelha. E o bot é ao contrário. Acho que é. É ao contrário. Não, não. O bot também está a puxar de acordo com a equipa... Espera aí. Sim, sim. Desculpa, sim. O bot é ao contrário. Está a puxar para a equipa azul. O Brando está numa béssima posição. E o engage é... Ui, muito bem a rotação. Contudo, obviamente... Muito bem. O Amu vai mover. O Amu vai mover. E isto é... Um Baron. Tem que ser um Baron. Para a equipa azul. Ou um Dragon. Que também está... Fazia mais sentido um Baron que... É assim, eles... A Civi devia continuar a puxar o bot. Porque eles vão Baron. E ela tem a visual... Tem a... Pois, e vai fazer isso. Como é de esperado. Mas este Baron obviamente que é garantido para a equipa azul. E... Então... É... Portanto, é... A Team Pacto de Baron. E... Com Baron. Em troca do... No Lord. Em troca do... Em troca do... Em troca do... O que está acontecendo? O que está acontecendo? É um teleportão aí embaixo... Da Irelia. Não vai chegar a tempo ao Dragon. Mas ainda chega a tempo ao... Mas vai matar a Jean. E a Lyona provavelmente. E a Lyona também... Vai... Pois. Adeus. Foi bem jogado de parte da Irelia. Com tu... 3-1. Mas... Pois, exatamente. E a Civi não conseguiu puxar a torre do bot. E acabou por morrer também. O Dragon vai para a equipa vermelha. Este Civi não está... Fazer lá um bom trabalho. Não. Pois não. Nem a nível de 3-down. Nem a nível de... Oh! Que... Estilo. Muito bem. Grande. Eu não... Eu não consigo dizer que é muito bem. Porque isto foi uma... Pura sorte. Pura sorte. Quer dizer. Foi pura sorte. E um smite muito mal usado da parte do Amamo. Que não pode acontecer nestes jogos. Mas sim. Pronto. Rolaram. E foi bem para eles. Irelia... Vai saltar para o Grompo. Mas... O que é que... Não sei. O que é que pensou. O que é que a Irelia estava a pensar. Estava a pensar a saltar-se ali. Não sei qual seria o sentido disso. Porque... Podia... Facilmente seguir. Ir até a pé. Até a sua torre. Sem problema nenhum. Portanto... São estes... Idiotas que faz... Que... Provavelmente ainda vão fazer a equipa vermelha perder o jogo. E a civir. Como eu disse. Estava a dizer há bocado. Está a usar mal o seu Spell Shield. Uma vez que ela usa o Spell Shield. Quando a Lyona... Salta para cima dela. E não quando a Lyona... Dá o stun. E é isso que ela deve mudar. Para... Para conseguir... Poder fazer... Poder... Salvar-se. Exatamente. E poder fazer alguma coisa na Team Fight. Um ponto engraçado que... Se repararmos... A equipa azul tentada focar-se bastante na... Na sua top lane. Na... Na... Na sua... Jungle do top. Enquanto que a equipa vermelha tentada focar-se na jungle adversária... Do bot. Hum... Hum... Exato. Pois. Em termos de jungle da... Da equipa vermelha não está nenhuma ward. Agora dou um... Desculpa. Agora dou uma arma. Provavelmente vai morrer contra o Jasmine. O Jasmine está muito forte. Vai morrer. Vai. Não, o TG é de jino porque não deveria ter sido usado acho é. Exatamente. Comprou. Hum... Será que vão dar cheio? Não, ainda não. Ainda não. O EQ vai... Pois... Este EQ está aí muito acessível. O TG é muito... O TG é muito... O TG é muito... O TG é muito... Exatamente. A ir para... Para trás. E muito bem jogado. O TG é muito... Muito bem jogado. Com tudo a civil está puxada e... Não é um barco. O TG é muito tempo. Mas... Pronto. A civil está puxada. Diz que a brinca da linha do java novamente. Diz que este ponto não. Que sorriso foi? Se... Será outro não? Na não. Não. Para trás. Agora. Quero dizer fazer o nome de novas. Dado o back ali não faz qualquer tipo de sentido, mas pronto, vão conseguir. Continuo a dizer que neste late game há muito poucas wards no mapa, só duas pessoas da equipa vermelha deram upgrade no trinket, enquanto na equipa azul só uma e acho que por este momento toda a gente já devia ter o trinket Com o upgrade exatamente, porque vamos entrar no tempo de gays e de teamfights e é muito importante o ward. O cannon vai ir, será não? Não, não, tudo bem dado o flash. Estão tudo a ir à base, devem ter um pequeno dinheiro para gastar. Equipa Vermelha é no meio da colocar wards na jungle, minha amiga. Exatamente. Tudo os arbustos estão guardados basicamente. Muito bem, é o que eles precisam sinceramente. Falta agora o iné de cima, estão a mover-se para lá, apanharam o eco, bom ser assim. Vai morrer, obviamente o eco vai. Morre-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. O pessoal que o almoço ulti não é? Mas... Valeu a pena, não é? Acho que... Sim, digamos que... Que sim. 100 segundos de cooldown... É. Bom, agora tinha que ter cuidado aqui com o engage porque estou sem um ulti muito importante no time fight. O break está a jogo, pois. Também não pode afixar. Se vir, continua a dar... puxa ali no voto. A puxar no voto e a equipa azul não está fechada. O Keinen usou muito mal o teleporte e isto vai ser de um inévitado, completamente. Hum... estão I4s para lá. Não, o inévitado quer dizer... Sim, o inévitado vai cair. O inévitado vai cair, com certeza. Penso eu. Sim, sim. Vai, vai. Não, mentira. Não vai. Não vi o echo aí. Aí... caiu. Oh, caiu. Muito bem. Parece-se aqui um backdoor todo maluco até flash. Acho que é completamente... Um erro tremendo da parte da equipa azul. Saber que a lane que estava mais fechada e que estava continuamente a ser fechada era o bot, de parte da civil. E não ter lá qualquer tipo de... De wards ou não... nem sequer de se limitarem a fechada lane. E pronto. E o teleporte do Keinen foi completamente mal usado, uma vez que a torre iria cair. Bom, agora a equipa azul vai ter no mínimo... Até lá um membro para defender o bot. Daqui a uns tempos. E aí a equipa vermelha pode pressionar o mito. Ou até mesmo um objetivo, porque o Dragon vai nascer daqui a... 3, 2, 1... Acabou de nascer. O Echo está... Está a fugir. Não vai haver qualquer tipo de chase. O Jarvan vai tentar desfugar o Draco tosinho. O Engage aqui... Não consegue nada, o Keinen. Mas será que... Oi? Quem são? Simpite? Exatamente. Contudo a Jinx, estamos todos juntos. Ora, o Yunus vai down. O Yunus vai down, o Keinen também. E esse... E a Jinx também caiu. Oi? Mas foi Dragon. Exatamente. Mas vai cair, obviamente, a torre do... Do top. Só faz sentido puxarem essa torre e dar de bag. Mas sim, vai cair a torre do... Do top, perdão. E pronto. Foi o World Spike e a equipa vermelha. E estes erros estão a começar... E ir para o Baron. Não. Só devem deixar o World. Não têm capacidade de fazer Baron. Se fizerem... Vai ser um erro muito grande. Depois viram o Jarvan aí para lá. E... A outra equipa já está... Praticamente... Quase toda viva. Dois segundos pouca, né? Simpites. Uma coisa que eu tenho de... Mencionar aqui... É que... Pode não ter sido Warfite agora... Mas será... No futuro... Será o quinto Dragon para a equipa do... Será o quinto Dragon próximo. Será que eles conseguirem, obviamente, fazer e... Eles agora... Pois... E para isso, tem que ser eles a forçar a Teamfight. Caso contrário... Lá... Neste espaço pequeno... É... A equipa vermelha... Com o do meio do Armour e do Brand... Está em grande vantagem. Portanto... Eu tenho de lutar antes... Eu até acho que... O melhor deles conseguirem Drake... Quero... Forçado em uma Teamfight antes... E ganhado, em caso contrário... Não dá em nada. Atenção... O Ekko vai ser... Não... Não é apanhado... Grande damage do Jarvan. Que danos! Que danos! O Jarvan! O Jarvan... Está a tirar muito damage... Só... Muito mal usado... A equipa azul... Se está a levar para a frente... Bom... Utilidade 1. Ok. Muito... Muito bem! Que zone espetacular! Muito bem jogado do Jarvan. Bom... O Ekko não vai ter... O Ekko consegue... O Ekko consegue... Ah... É esse não. Quase que é esse. O Amu... Talvez conseguirá salvar... Exatamente. Eu acho que eles vão de Baron... Apesar de haver bastante jogado... Mas acho que a gente... Não! Eles vão Baron... Contudo... Conseguem ir Baron... E puxar o Inibiter antes... Inibiter, pois... Puxaram o Inibiter... Agora... Será que vão? Mesmo? Ah... Não tem defender... Não, mas valia... Quer dizer... Valia a pena ir em Baron... Eles conseguiam fazer Baron rápido... E defender... Não fazem qualquer tipo de sentido ao Jarvan... Roubar um blue quando podiam ter feito Baron... Em vez disso... Portanto... Se calhar decidiram jogar safe... Mas mesmo assim eu acho que conseguiam... Não interessa... Eu acho que conseguiam... Também acho que conseguiam... Mas... Pronto... Vai dar tudo para eles... Agora o Baron vai cair... Para a equipa vermelha... Provavelmente... Exato... Exatamente... Não tenho qualquer posição para contestar isto... Equipa azul... Acho que podia ter... Provavelmente se tivessem ficado com o Baron... Equipa azul... Já tinha ganho este jogo... Não preciso de momento... Excelente do ultimamente do KNN... Excelente do ultimamente do KNN... Lindo... E roubou a equipa azul roubou... Isto é que liguei completo... Para a equipa azul... Está completamente GG... 5 para 0 mais Baron... Está GG... E pronto... Os erros da... Da equipa vermelha... Foram... Impressionantes... E apesar de ser... Excelente late game... E excelente time como... Para ganharem este jogo... Facilmente... Portanto... As sua... As suas táticas... Foram mal usadas... E viram... Foram muito... Agressivos nas Lines... E... Em equipa... Quando deveriam mesmo ser... Não... Fizeram isso... Costou-lhes... O jogo... Bem... Então... É jogo... Pois viste... Jogo... Reunido... Mas não tanto como o outro... Como eu tinha dito também... E já... E vamos para o terceiro jogo... Pois viste... Mais para o terceiro jogo... Também... Ah... NARC... Para... Espera... Vamos... Porque... Quem... O que é que é que... É do stream? Porque isto também é dar comentário com a stream, abrir a carga também é correto. Não, a stream já está bacana. E já está? Já. A net já ficou boa. Ok. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ok. Bom, então desta vez será o NARC. Comentário, não? Não, não. Por favor, comenta-te. Quer dizer, se não te importares, obviamente. É? Não podes sacar? Não, não, não. Ah, ok. Não sabia então. Importas documentário? Não, não. Sim, sim, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá bom. Tá bom. Tá, sim. Tá bom. Tá, sim. Tá bom. ıld Ah, string, depois dá um move aqui no NARC para cá. Tá bem, já dou só um segundo. Tchau, tchau. Não há mais ninguém para dar caso, pois não? Se eu e o NARC que estamos cá, não é? Ah pá, acho que sim, o VODAR não está assim... Pois, então é assim se é, eu fico. Portanto... Tchau. 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 Então. É engraçado. Cinco em linha versus Eagle Hype. Yep. Bem, agora é só esperar que eles já convidaram. Para mim assim não está sem breaks, por isso. Sim, sim, sim. Eu já estou com a net boa. Portanto, está lá. Baixei boias as cenas. Como está o Narc? Ah, está aqui. Vai. Vai. Bora. Figa lá então. Nós estamos cá para dar comento nisto. E já estou? É muito louco. Já estou. Já estou. Já estou em expecto. Ah. Tchau. 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 também o que eu acho que isto é tudo só eles agora alinharem as posições o não deixe-me só confirmar se houve algum jogador que chegou o mesmo desempenho não há nenhum ora isto a fiora ban, muito provavelmente irá ser outra vez o Yazoo que eles ficaram com medo sim e os bans normais vai ser provavelmente o Darius Darius ban como sempre e vamos ver se a Irelia desta vez será banida Irelia jogou bastante bem o jogo passado que eu devo dizer não acho que Irelia não eu tenho uma ideia que não Amumon Amumon está alguém começa a ser um avan mais mais voar o Amumon já começa a banir alguns Darius está e aí está a 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 é a a a a mas é o outro mesmo sim, mas pode ser bem, nunca sabe dentro dos jogadores não se está perdido ainda o outro jogo, que tinha o Darius e eles ainda recuperaram bastante Shindon Jungs já há muito tempo não havia um o Grey, outra vez 3 se calhar vou apostar no early no early camp com Shindon Jungs é fácil de gankar tem dano suficiente para uma kill para obter kills eu ainda apostava aqui no jungler aqui para a jungler Kha'Zix é aceitável Kha'Zix é mais para ganks depois de 6 é mais farm até 6 depois vem cá é uma vitamina sim, para o counter gank eu tenho quase a certeza que aqueles Shindon Jungs estão a apostar e fidar o Ekarim porque Darius é um é uma intenção que o devour não é muito forte e diz? o devour está a disable por isso Shindon Jungs depois se ele for com rumos de attack speed e o item da jungle do attack damage não é mal pois é verdade uma ari e um par acho que aquele vaj não vai ser picado mas ari e canique sim eles vão ter que apostarem em cc e damage ao mesmo tempo até nos queres para para parar uma equipa de aquelas totalmente por enquanto não sei o quanto viável é uma Vayne contra um Darius em termos de fight mas é capaz de ser bom seria o melhor champion não seria dos melhores não o melhor pelo menos eu eu ainda não sei mesmo assim eu não sei uma Vayne é mais close e um Darius consegue apanhar apesar dela ter sido invisível porque a Vayne mesmo fica invisível e faço passo para as costas dele eu uso o Q a certa anála sempre e o VAR não tem muita mobilidade por isso não sei se é melhor ficar aqui contra uma equipa tão móvel não sei se conhece mas há uma forma que a pessoa utilizares que é o ficar invisível e eu venho que tu consegues a pessoa sim mas pronto é provável 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 então é uma equipa bastante móvel são todos bastante móveis o Ecosalta o Luciani Salta ヒjê o Cadic Salta esta última é uma última é um�영 aplicativo também falta um bocadinho mas vai além de controlo e vários pode ter muito difícil é um mcpc counter é a aula O LWB salta bem O LWB também salta um bocadinho, mas a Vayne além do control de VARs pode ser muito difícil VARs dá um bocado counter a ela com o E Vamos tomar atenção aos TP Gang que tu é Karim que eu é conhecido por fazer isso Exato, aconteceu antes O TPP, com o movimento de Fidel é muito difícil de fazer Falta um suporte, eu ia apostar... não era de Jana Mas também é boa escolha Eles não têm uma frontliner muito forte Tem o Ekarim, que não é muito tanque, o Shino que não é muito tanque E depois uma Jana Eu não gosto da Confusion do tipo Vermelho, gosto mais de Azul Azul é mais matar e matar É mais móvel, pronto Tem mais de 3 de uma mobilidade Reseres e poucos condomos A Jana não é muito MAP, porque eles também só têm um tanque, está a ver Tem um tanque e um OPTA Pois mas daí optaria por uma U Por exemplo Olha, não era novo ao menos Mas pronto é mais, se calhar ele é mais para o VARs Só for um bocadinho no early game Até porque ele não é mau, mas não tem escape É isso Um Allistar contra uma VARs Também é cinco estrelas e contra um trecho, trecho e grava ele Dá uma cabeçada para guardar tu Pois Bom, aí está os três minutos de delay E falando das equipas Eu estou a votar pelo ZG É ZG É ZG É ZG Eu também disse isso Trigo, o que é que tu achas? Qual é que achas que é? Em termos de como que tu gostes? Aquilo que vocês acharem Eu acho o contrário, porque nos dois jogos Aquilo que a gente achou, ganhou a equipa ao contrário Calma, não Não, não, eu sempre disse que a equipa do Darius ganhava Não, não, não estou a falar do Darius Estou a falar nos últimos dois jogos Aquilo que aconteceu Estou a falar dos dois Ah, sim, 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 sim Verdade, verdade Eu... Fico sempre na dúvida Por acaso, fico sempre na dúvida Eu sempre ali Sempre ali o braço a torcer, tá bom É porque, no final de contas, acaba por ligar mais ao skill dos players, percebes? Nós falamos, no geral, em termos de compra Para a Teamfight Há sempre uma melhor que a outra Mas pronto, há pessoas que posicionam-se melhor Portanto, é difícil dizer quem é que vai ganhar só pelo Champions E eu, pessoalmente, estou a votar na equipa azul Não só por causa do Darius Mas pelo follow-up que eles têm Tudo vai depender deste jogo do Orly Game Portanto... Estou a votar no Orly Game Sim, sim Há equipas que são mais para Teamfighter Eu acho que estas duas equipas são mais para... Pics Para Pics, sim Tem o Kha'Zix Tem o Echo São mais para Pics, basicamente E com o Trash Um pausa para ir buscar a água Bem, mas... Este público está muito calado Quarenta segundos para o jogo começar Está aqui pouca gente a descendo Deve ter sido por causa dos problemas dá pecado Quanto é o Atone do mesmo 14 pessoas Mas tem estado a aumentar Chegou a estar aí, cinco pessoas Ui... Agora está a 14. Também já são meia-noite e tal. Vou ver como é que é amanhã, afinal. Quantas pessoas? É isso que vai ser demais? Não sei. Afinal, é aqui o gajo. Não, é aqui o gajo. É o gajo de aqui o outro. Nós, afinal, não podemos comentar para não vamos jogar. Ya, comentemos depois. Comentamos durante o jogo. E eu se tenho que ser eu pensar que nós íamos receber 20€ hoje. Logo. Em RP. Depois disseram-me não, eu acho. Ah. Não interessa, não interessa. Desce a ganhar. Ó. Não interessa. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Eu estou agora por isso A VARDA manda o seu POCO O POCO do VARDA é bastante bom O POCO do VARDA é bastante bom em... Antes de teamfights Tem muito range, é muito fácil de mandar aquele Tem um quadro de Freerammer O POCO do VARDA O POCO do VARDA Vamos ver se vamos ter invadido este jogo Em termos de Counter Jungle Se for, é o Kha'Zix no Shinzau Não me parece que o Shinzau vai... Vai dar... O POCO do VARDA também tem muito damage Uhum Então se começar com o Kha'Zix Os dois são muito forte, eu digo Portanto ela por ela Ihhh! Ihhh! O TRASH já começa a apanhar o... o o o é muito sério eu acho que não foi fazer hoje o que vai ter mais por o o o o o O Shinzau acabou o buff primeiro Vai para o Skat ou já para a visão E tem vida toda Sem usar potes, não ninguém Com o estilo da Jana Ele é muito forte, usa um pote Mas ainda tem um pote e no caso isso não tem nada Eu vou ficar assim No caso é que se tem que tirar a base, enquanto o Shinzau vai gancar o mito Se são o Shinzau Depois não tem o E, não pode ser que chau Caso é que se vai mesmo fazer os Rates se consegue fazer uma balance Um pote ali elevado e um bocadinho de aréb Eu no top Vários pontos, assim, vários O Shinzau vai chegar ao top primeiro com o caso disso, por isso Pode haver a filme aquilo Oi, no bote, muito é possível Vários não chegar a matar por causa do exosco do Trash Bem jogado Mas o Vane teve que puxar Oh não, teve que fazer o ele Ok, Vários pode levar o que outra vez e dar um sniper daqui e não tem que matar Vários Mas ainda não, ainda não, não entendemos Só se pode ter os pote Mas ainda está a usar fote Sim sim, olha, olha o top Isto está a ver com o Shinzau e os pote Tem que o Shinzau e os pote Pazou Não vão seguir os pote Ele jogou ali mal o Shinzau Ele jogou ali mal o Shinzau Devia ter dado o Q primeiro E quando ele flashasse dava o E Hum Jogou ali um bocadinho mal Sim, tem a maneira como se deve o gankar do Shinzau Não causares o teu E Conseguiste sempre usar o Q Vai haver ali uma luta, dois Um para dois É muito mal esta luta com Shinzau Eu acho mal Mas... Dá o golpe, tem que flashar Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Pronto, flashar Pronto, flash Eu tenho que olhar para o flash Mais Mais mobilidade em termos da equipa Aari preferiu ficar no mido O que não foi uma boa decisão Acho que não me aflutava muito, sinceramente Se são um no top O Ekarim não tem mais, não tem flash Não tem flash Não conseguiu acertar a passiva do Q Porque... Estava perto das minions também, portanto Se tu vais não tirar, não? Tem lutos com a W Porque se é um A7... Gostaram o heal Pensava que... Que já nem ia ser gravada Então não gastou o heal Mas foi... Foi perto Não foi por muito que... Que falhou... O Grava 3 Eu, do que foi visto, não está assim muito... Com muito impacto Ainda Ainda está muito cedo O Shinzaon ainda está a nível 3 Vai tentar fazer qualquer coisa ali Não há ordem O Shinzaon não tem só meu spell Só capaz de usar Dary Ou vai na minha outra porta O Vos foi apanhado Da esta torre Tem que fugir depois O Dary está lá, atenção Mas não há só meu spell Só há alfaça da Dary Eu ekarim tem uma hipótese de recuperar algum farm O Tp do Dary É em direcção É em direcção Eita, são com a Ikarim metal 6 E com o Tp... Muito bem ligado A Arya dar dive E mesmo assim Eu consegui matar Isto nem o Kary tem que fazer É um Ek É close range A Arya tem que aproveitar O long range Que ela tem Tendo em conta que o Ikarim viu o Daryu no mid Acho que devia ter aproveitado O interno para o caso ir Se posse Morreu Bem ligado Diz, Trinks Tendo em conta que o Ikarim viu que o Daryu estava no mid A proteger a torre da Arya Devia ter aproveitado e puxado mais um pouco Havia mais um elev de minions e ele deu bem Sim, e o Daryu ia acabar por perder minions também Não ia ter estas duas waves que ele acabou por apanhar Ia ser muito melhor se eu tivesse puxado, sabe? E depois de só estar puxado podia ter dado um... talvez um gancho Com o Tp que ele tem Por exemplo, podia ter dado o A3 ali em baixo que falhou agora O Ikarim, jogar agressivo Tem que ter cuidado 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 Nada a fazer Não tinha nada Não conseguiu fazer nada Tinha um reward Mas, pois viste, não conseguiu ver o echo Então, simplesmente ignorou Ah, pois sim Ele quando viu já era tarde demais Viu já quando ele contava com o Zabu ali, já não mais Não deu tempo suficiente Bem, no meio disto tudo o echo ainda tem o Ignite Por isso pode tentar depar alguma coisa aqui na área Se são echo Oi? O Kha'Zix está... O Kha'Zix está... Kha'Zix está... O DDC Onde é que está o FAU Não é, é pra eu ir... Ele não é o FAU Não deve ser reparado Não sei porque ainda não é o FAU Xinzal está no nível 5 Este Karim gosta muito de brincar Xinzal vai... nada acontece Acabou por perder ali atrás Xinzal Ele está a jogar por sítios... Um pouco... um pouco... sim Não devia estar a jogar por sítios de jogar Ele tem a possibilidade de jogar pelas costas E espalhe-lhe todo o lado Que não é tão bom Agora em topo, ele não faz Mas tenho que recorrer depois No topo valeu muito perdido O grande damage... Um nível de diferença, cara E não sei, o caso é que se apanhar um champion sozinho É quase E estava... acho que está com o aproveito das asas Portanto, quem ainda não tira aquele damage absurdo Ainda Ainda Olha, não bota ali o engage Mas é capaz de chamar por todos Claro que... pô, e vende vai dar cheio Claro que não dá Muito bem, Xinzal não dá Muito bem, Xinzal não dá Não, não... vende não dá Não dá E aí está, Vars se calhar a conseguir aquilo E aí está E aí está E aí está E aí está E bom desingades pela parte da Xinzal E bom ult pela parte do Vars também Bom ilfe pela parte do Vars de salvar a Xinz Na altura certa E o Drake, não sei se podem porque o Xinzal não está lá Mas o Kzik está a dar contra a Xinzal Vamos ver o que vai acontecer Para dar uma vez o Xinzal Só que... O Kzik salta e não é nada a fazer Oii Ninguém tem tirado os fones Não, não pode Os dois para um não Não vale a pena tentar Ora, opti Mas faz-te do Kzik Sabe que eles vão da Dai? Ah... Está sem mana, está sem mana Está sem mana, sim Ah, ali está a subir Ah, ali está a subir Se correr mal é da boca O Darius tem flash Mas tem o Arte Ou algo do género De alguma maneira só deram Devem saber ou então imaginaram isso Não sei Não, não, eles querem que o Akarim avance Vai ser 3 para 2 Mais 2 para 2 Porque o Akarim não tem rio E aquele que está ainda baixo do... Atenção... O Darius pode correr Mas o Kzik ainda se consegue safar Isto aqui foi... Não sei o que é que isto foi O Equipmenta se pôs Ela está a ficar durante muito tempo Não vai dar tempo para toda a gente se ver O Shinzao não foi logo Está com um nível a menos Shinzao está muito atrás E a relação ao Jango Foi? O Darius do Eko? Ah... O Darius do Eko... Bottom Muito bom Muito bom Totalmente eliminado Mudado E foram 2 para 3 Com o Shinzao já atrás O Shinzao é... Agora pode ter uma torre no meio Isto ali é uma parte que é muito bem para a equipa gramada Pois eles costumam ter um origem roteiramente ou não estão tendo neste momento No bot Ah... Será que... Trash foi... Apanhou... Vai dizer se tem Não disse se tem Mas... Ele já tirou do ultimo Mas... Ele já tirou do ultimo Se tem Vem... Ok... Ok... É drag na sua Sim... Já é um... Tudo há bocado que poderiam ter feito drag na equipa ao contrário Mas... Na instrução e meio O Jango eles estão a andar muito quieto Há moos... E coisas do género Há moos... Há moos... Há moos... Há moos... Há moos... Vão entrar aqui 1kg já tá 1kg já tá Ari... Pega 2kg Darius E aí... Já entrou Darius E a fazer o Kudari Mas aqui eu vou ti com a começar que é muito forte E a drag vai aqui Eu venho com o meu tanto que eu vi Ué Karim não tá assim tão... Pronto... O Darius é Darius e faz cenas Kudari faz... Sim... coisas fáceis para dar da área é o que dá não sim, é uma ban toda a gente só o que o arranca-team, ban-em de sempre independentemente quando não ban-em prontos vê-se estes problemas tanto na lane como fora da lane apesar do Darius não ter nenhum gap-closer com chope e range, efetivamente boa para o melee e recupera, tem sustain também, dá muito jeito, agora eu não posso será que o crash vai ser apanhado ou vai ser o contrário? atenção, Kha'Zix não vai, não vai, Kha'Zix não faz não vai, Kha'Zix não vai, vem de atribuidor of the King atribuidor, por isso já está, ganhou um pouquinho do power spike o que é o que a gente sabe será que é aquela vai usar, atenção no top e ele tem outro e o echo deve dar outro de portada olha, Arya está à espera é, se espalhar o Charm ia morrer oi, muito bem jogado muito mal e bem jogado ao mesmo tempo, falhou muita coisa atenção que ainda está... Bem jogado. Mexeu-se. Mexeu-se. Apareceu ao alcance do outro. Não, não dá. Pode ser. Em pleno ar ele consegue utilizar o quê? Não, Trash. Ah, isso é um ecrope muito cedo por parte do Trash. Vem no deus tan... Bom 7x7. Faz a melhor ulti. Bom 7x7. Bem jogado. E isto mesmo, mesmo com este treino bom que fizeram agora, foi mal jogado do Trash, o Trash do Exaust, muito cedo. Eu já tinha gravado, foi depois do Graf, do Exaust muito cedo e podia decorrer de mal para aqui. Espera, pá vai-me para Trash. Sim. Também foram ulti num sítio muito, muito fechado. É fácil para a vent da Fetana ali. Portanto... Fica mais difícil ele para baixo, não tem muito. Ação... A Karim desiste ali, do Top. O Dario já tem 40 de Codam Redaction, se não é. O Top está uma lane um bocadinho de tempo. Está sempre a voltar um com o outro. Ah, mas mesmo assim, a Karim... ... pode ter feito a melhor ulti. O Dario. O Dario. A Karim não tinha ulti. Se tivesse ulti, poderia ter mudado aqui... ...muita coisa. Portanto, agora o Dario concorrente com o Dario da Fetana é spamar... Oi! Bom skin do Ex. É spamar a verdade. O Kha'Zix está a ver. O Kha'Zix está... 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 Mas falta-se banir certos champions, é muito difícil fazer alguma coisa aqui Neste momento, há aqueles champions que são mesmo obrigatórios Deixar um ban muito bom para o inimigo, aliás, há champions que são mais importantes Até no jogo passado, há dois jogos atrás, se não me engano Também não baniram a Fiora, a Fiora perdeu o early game Sim, mas depois disso ficou um monstro totalmente Sim, 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 o ulti dela é muito forte, foi em termos da equipa Muito forte, minha mobilidade também Olha, pode ter aqui o dive Pois, mas o ulti já tem ulti Uega tem, não, não, nós não temos ulti, tem quase ulti Sim, agora pronto O Vars acaba por morrer em baixo E o dragão cai em dois minutos Se a Janna não tivesse a partir, eles se calhar, conseguiam levar vão ao display ali A Janna a partir um bocadinho mais fácil Mas Janna puxado, grande damage É que estou morrendo Dario esta semana Sim, mas o Eko O Eko está com o Mori Olha, a Ary aqui dá bem de grande Pari, o Evo É que já foi E... Consegue o Vars mais dois Só preciso O Epo é segundo Epo é o kill Epo é o kill Muito bem jogado Dario esta semana Temos que ter a intenção que este equipo Este terceiro e quarto lugar foi quando fez uma mudança Em que o Jonas, que está de Ary Tentado a jogar no mid Se vocês lembrarem-se, os outros jogos todos Das eliminatórias jogou-se sempre a ADC Pois, pois, verdade Ah, mudaram? E tem dado a ver que ele até tentado a jogar bem Na posição em que mudou Comparado com a posição da ADC que estava Deve estar confortável nas tuas posições Mas pelo que sei, é mais confortável nesta posição Midlaner do que a ADC Eu neste jogo não me tem parecido muito móvel Em termos de ajudar a equipa Mas tem duas medidas Sim, sim, mas não me parece Não me parece que esteja a jogar mal mesmo assim Só tem que melhorar em termos de ajudar a equipa Sim, sim Equipa vermelha Agora para mim fica mais a quebrar os meus Tem uma pequena diferença do dolo E podemos dizer que Que o jungler No torneio todo o jungler, o moller Eu penso que só o primeiro jogo desta eliminatória Foi o que O que ele Deu melhor divisão Não há muito tempo 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 Mas o E.S. também morre Se o Zal matar ali a Vayne a fugir Então O Vayne Matam a Vayne Exato Não Agora vem o Darius E é corrida dali para fora O Darius Prime kill Segundo kill Culp É bom É só para dar Tem4 É só para dar Muito muito É por isso que pegaram as asis Se o Darius Será 20 minutos Será o surrender Eu estou a reclamar Eu estou a reclamar como é Um bom champ Então, a culpa é de eles não terem banido Não tem nada aqui do equipa ao contrário Ao contrário só fez a bem a pical Está open Aqui a equipa branca pode fazer o drag Vamos ver o que é que a Karen quer fazer aqui Dar engage E ele não sabe que estão todos aqui E a Karen meteu-se um pouco mal Exato, a Mari também E o Shinzau é a mesma coisa Shinzau é a mesma coisa Shinzau é a fazer 2-8 O pessoal está a morrer assim muito boa Eu acho que o Shinzau foi... Os junglers foi... A maior diferença do jogo foi mais os junglers É verdade Shinzau jogou muito... Não conseguiu fazer os ganks que eu só queria neste jogo Tem muito que entregancar o countergank Este é bem... Pelo que eu estou a ver tem uma coisa muito boa Que é ela... Tem... Bons movimentos Muito bom Também tem pil Portanto... Consegue o pil do trash Com o pil do trash consegue fazer muita coisa neste jogo Mas também como eles estão muito à frente Agora... Estão muito à frente A Vayne consegue fazer mais Porque eles não conseguem chegar muito bem até ela E quando chegam... E aqui ficam muito E mais uma vez apanhado ali Vem a matar... Vem morrer acho que... Não? Não vai Darius salva Temos que ver que o Darius já dá um damage absurdo... absurdo... E com os ganks do Kha'Zix... Tornava assim... Muito mais complicado se quer play Karim Este momento já foi... Parece um ato de desespero Já estão a tentar... Sim Já parecem nem... Nem estarem muito... Ligados ao jogo Eles... Eles... O ZG fez... Fez bom trabalho de equipa... O mid deu roaming... O mid ajudou... Foi com o jungler... Ajudou muito... Ao top então... Ficou duas ou três primeiras... Tá mesmo... Eu acho que não a vou falhar... Se houver em mim... Mais vai para frente... Porque... Se repararmos em ambos os jogos... O Maskman conseguiu um resultado... Um score razoável... Pois... Verdade... Verdade... E... Então... Se calhar foi um dos objetivos... A querer é anular aquele jogador... O grande Darius... Sim... Não pode fazer muito... Se não tem muita habilidade... Então... Mais um jogador... Aqui para o Kha'Zix... Ok... Exato... Peraí colocar ele para o Kha'Zix... Exato... Estão... Estão muito à frente... O jungler e o... E o... O top line... Eu disse que tinha quebrado... Depois viste... Não está a ter... É isso... Só viste aqui... Já... Foi dito... Foi dito até que... Que este... Se calhar seria menos equilibrado... Do que o anterior... Sim... Verdade... E isto está a ser algo... Só foi mesmo ali no início do jogo... É que... Alô eu uma pequena... Uma pequena... Ui... Igual... Faz equipas... Agora é que... Vamos ver se amanhã... Há bans de Darius ou não... Amanhã... Vão me deixar dar as open... Assim... Assim... Isso lhe dá... A tentar guardar a jungle... Olha o segundo... Por isso que fechamos open... Bem... Hum... Isto aqui não há muito que eles possam fazer... Se eles conseguirem guardar a jungle o suficiente... Conseguem dar pickups... E... Conseguem recuperar o jogo... Mas... Tem que fazer isso muito bem... E tem que ter muito... Tem que ir todos juntos... Como estão a ir agora... Basta... Não... O cara estão a fazer lá... Isto ali está a jogar bom... Mas... Está um no top... E eu veste aqui... Tudo em baixo... Eu estou a um eco-eco-eco-mato... Mata um... Eles estão todas a dar chase... Mas vai... A vez que eu mato... Um... Não, 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 não... Tem que ir embora... Vai... Onde é que a morrer? Darius não vai cair também. Torre não dá assim tanto dano. E basicamente... 11 gold de diferença. 11k. É muito. Sim já... Tempo de parar na póker. Estás vivendo. Vai Janna. Mas nunca... Nem teve tempo de lançar. Vários aqui basta mandar um quê que eu tenho um parque. Vários que eu estou dando. Aí está. Já está. Verificou-se ali que a Janna nem teve tempo de lançar o ulti. A quantidade de damage que ela levou. Foi um contra... Ah, e aí. Foi um contra quatro. Não há muito que possa fazer. Ou cinco, senão foi quatro. Um contra quatro. Só posso fazer ali. Um contra quatro, 2 O Varys fez... Quase, o Av naw, não é. Não percebi muito bem este item do Varys, ele велicuna da Sekharica. o 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